Aplausos Aplausos A melhor língua é a despor que nem será Rodeado de códigos A procura de vitórias Sem escolher partidos Ouvirem histórias Não te deixes deslinzar A malíngua é a desporto da cidade Não te deixes contagiar A malíngua é a desporto da cidade Não te deixes deslinzar A malíngua é a desporto da cidade 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 A malíngua é a desporto da cidade